É animar, é tamboraz, é só paixão É bem naval, mentira paz, faz confusão O encadamento, sabe o segredo, no meu coração É sempre assim, sem avisar Me surpreende Demais pra mim Quando o céu chega e me rende Me demora, me prego a som A alma chora É inevitável te amar assim Quantas vezes digo não vai falar no fim Sempre me entrego É inevitável o poder da paixão Que o tempo esqueceu lá dentro do coração Fica surto Fica mudo Fica certo É inevitável te amar assim Quantas vezes digo não vai falar no fim Sempre me entrego É inevitável o poder da paixão Que o tempo esqueceu lá dentro do coração Fica surto Fica mudo Fica cego Fica cego Fica cego